Olá pessoal, estou começando um pouquinho mais um canal, mostrando para vocês um pouco da minha realidade, um pouco da minha vida. Mostrando o dia a dia, culinária, faxina, tudo que você faz no dia a dia. Família, casa, vou mostrar um pouco para vocês, começando pelo sítio dos meus tios, que a gente veio passar o dia aqui hoje, com a tranquilidade. Deixando aqui as crianças à vontade, e curtir um pouco essa natureza abençoada por Deus. Vou começar um pouquinho mostrando aqui o nosso dia a dia aqui no sítio. Vamos lá, vou começar com vocês mostrando um pouquinho. Aqui, né, é um pé de azeitona, com dois balanços, dois não, três, né, três balanços. As crianças quando vêm para cá, ficam aqui, se balançando, colocamos umas redes aqui, né, com essa natureza maravilhosa de Deus. Aqui a plantação de macaxeira, plantação linda de macaxeira, aqui para vocês. Aqui é o meu filho brincando um pouquinho, ama a natureza, ama vir passar o dia aqui no sítio. Ali é meu esposo ali, meu padrasto ali, limpando aqui o mato. Planta aí, Matheus, olha aí, a maneiva de macaxeira. Vai, bota aí. A outra ali, Matheus, olha ali atrás de vovô, olha. É, atrás de vovô, vai. Vai. Vai, bota aí dentro. Agora faz o seu pé, olha a tarela. Ali é a casinha simples da minha tia. Aqui no sítio, minha tia tá ali, tá ali, toda à disposição. Arrancando macaxeira para cozinhar o almoço de hoje. Arrancando macaxeira para cozinhar o almoço de hoje. Criando macaxeira para cozinhar o almoço de hoje. Olha só. A plantação de milho. Os pés de acerola. Pézinho de cabaça aqui, não sei como é que vocês chamam na cidade de vocês. Fazer artesanato com elas. Fiquei todo mundo fazendo um pouquinho ajudando. Aqui nosso fogãozinho de lenha. Hoje ninguém vai cozinhar aqui. Hoje todo mundo vai cozinhar no fogão da casa. Quando chega aqui todo mundo ajuda um pouquinho fazendo a limpeza no terreno. Tirar os matos. Nesses dias está fazendo sol e dá para fazer a limpeza no terreno. Vamos lá. Vamos lá. Matheus aí gosta de brincar. Gosta de vir para o sítio, passar o dia. Traz as sementezinhas dele para plantar. E é isso o dia aqui. Hoje não tem muita gente não, mas tem dias que são muitos primos, muitos tios. A família que se reúne aqui. Hoje, como é dia de semana, cada um está nas suas atividades diárias no dia a dia. E no final de semana nos reunimos muitas vezes aqui para passar o dia com a família, interagir com a família. Porque a nossa família é grande, família Barbosa. E meu dia a dia, basicamente isso, vou passar alguns vídeos para você na minha casa. Por enquanto, o vídeo começou assim. Foi um dia que eu vim passar o dia no sítio. tranquilo. E o que eu gosto de fazer, ensai um pouquinho das atividades diárias da casa, do dia a dia. E vim curtir a natureza. Vou ajudar ali o pessoal. Ali que estão pegados com o almoço. Estão pegados ali com o almoço. Vou dar uma ajuda a eles. E é isso. O almoço terminando por aqui. E... Доis. ... ... ... .... ... ...